Galerinha, cheguei na caminhada no instante Aí eu vou Tem o restinho de arroz aqui Vou colocar Um pouquinho de cuscuz aqui também Dentro Que nós gostamos de cuscuz mesmo Café da manhã nós aqui Cuscuz mesmo E vem o miozinho ainda Tem o miozinho aqui ainda Isso aqui Tá com fasteia Tá achando comida Vem, sei o que Café da manhã do miozinho aqui Aí Puro derradeiro Você pega um restinho da carne de ontem Um moinho Jogar assim por cima Beleza Vou pegar aqui Uma titela Deixa eu ver se dá certo Pronto Aí pronto Beleza Ana não quer tomar café assim O miozinho que é Aí É o miozinho Tá aí Fala já Vai galera Um café da manhã do Do nordestino Aproveitando aí galera Mais uma vez Pedindo quem não for inscrito no meu canal Dá no youtube Meta o dedo gente Se inscreve lá O nome do canal lá é O miozinho Beleza Aí você se inscreve Deixa seu like lá Se gostou deixa o like Aperta no sininho lá Para receber as notificações As pessoas vão perguntar Se tem um café ou um almoço Café Faça a terminada Para você ver Aperta no sininho Eu acho que é doce Não combina não É delicioso É Hum É doce É doce É doce É doce É doce Fui Fui fazer caminhada Peguei uma calça aqui rasgada assim Mas ainda avisou Não vai com essa calça não Porque tu vai coisar Quando deu certo mesmo Eu me acei Tô assado Não vai com essa calça Tô assado Tô assado Tô assado É a minha Feijões Tem mais água nele Feijões Tem mais um pouquinho Tem mais um pouco Tem mais um pouco Deu pra caminhada Vai ter a pessoa triste Eu não acho ruim não Estou comendo assim muito não Acha menina? Eu não Achava isso só no começo, não era? Fazia o comer no começo, não era? É Quando a pessoa tiver comendo Sendo que está com saúde Parou de comer Pode procurar um médico Quebrou a tela Tá bom Deu Célula caiu, galera Aí Deu Mas comeu todinho Pronto Caiu Beleza, beleza Agora é só Meu Deus, amor Quanto que vem Sai brilhado Café deina, como é? Tchau 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 Tchau